Se você já clamou e Deus não respondeu Alguma coisa está faltando em você Deus não se esquece de nós Nunca nos desamparou São os pecados que afastam-nos de Deus Quando o pecado chegar em você Clame o nome de Jesus Ele está pronto pra te socorrer Mas você precisa clamar Quando o pecado chegar em você Clame o nome de Jesus Ele está pronto pra te socorrer Mas você precisa clamar Por Jesus Se você já clamou E Deus não respondeu Alguma coisa está faltando em você Deus não se esquece de nós Nunca nos desamparou São os pecados que afastam-nos de Deus Quando o pecado chegar em você Clame o nome de Jesus Ele está pronto pra te socorrer Mas você precisa clamar Quando o pecado chegar em você Clame o pecado chegar em você Clame o nome de Jesus Clame o nome de Jesus Ele está pronto pra te socorrer Mas você precisa clamar Basta você Basta você Basta você reconhecer Basta você reconhecer Que Jesus O teu pecado tirou Por isso vem Vem Agora vem 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 Não perca isso Quando o pecado chegar em você Clame o nome de Jesus Ele está pronto pra te socorrer Ele está pronto pra te socorrer Mas você precisa clamar Quando o pecado chegar em você Clame o nome de Jesus Ele está pronto pra te socorrer Mas você precisa clamar Quando o pecado chegar em você Clame o nome de Jesus Ele está pronto pra te socorrer Mas você precisa clamar Então clame o pecado chegar em você Clame o nome de Jesus De Jesus De Jesus Ele está pronto pra te socorrer Mas você precisa clamar Clame o pecado chegar em você